Salve rapaziada, com uma baita partida do Lucas Lima, o Sport vence o CRB por 2x0, o Sport que já vinha de vitória e o empate contra o próprio CRB e o que falar do técnico Pepa que vem fazendo bom trabalho no comando do Sport desde que chegou, rapaziada já amassa o dedo no like, já se inscreva no canal, vamos ver a revolta e o desespero dos torcedores do CRB nessa volta aos D4. E aí é um balaço do Lucas Lima na marca em blanca de 36 36 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo esporte abre o placar na arena Pernambuco para sacudir a massa Lucas Lima jogou muito nesse jogo e o torcedor do Sport, o torcedor do Leão da Ilha tá feliz da vida Lucas, Lucas Lima sim, aqui o gol meteu Lucas Lima, 36 do primeiro tempo abre o placar no Sport, Sport agora tem um CRB 0 Jorge Moraes O primeiro e bom momento do time do Sport só veio aos 36 minutos, o CRB é melhor, o CRB estava melhor, o CRB jogava no campo do Sport agora não finalizava, veja que Kaique França goleiro do Sport não fez nenhuma grande defesa e o Sport agora foi ao ataque numa jogada individual de Lucas Lima Chutou no ângulo sem nenhuma chance para o goleiro do SEC B Abriu o placar o Sport 1x0 com Lucas Lima Bola parada, falta cobrada, lá pra dentro da grande área, bola enfiada lá, Zé Goberto vem pro lance, lá dentro da grande área, tirou da primeira marcação, jogou mais atrás um pouco, sobra a bola pelo setor de campo, lado direito pra invadir a grande área, cruzamento na dentro da área, vai nascer mais um... GOOOOOOOL 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 Ficou parada na jogada, antes que a bola chegasse na linha de fundo, ele fez o cruzamento, então 70% do gol para Lucas Lima, 30% para o Zé Roberto que tava na área, subiu mais, já sem marcação, sem goleiro, que ficou na dúvida e terminou fazendo o segundo gol para o time do Sport Olha a chance no Sport, Lucas Lima receberão, vacila, uma zaga, Falcão é com você, não tirou, Marcel Lima recebeu, tocou de canhota, para o gol, para o gol, para o gol, está na rede GOOOOOOOL Gol do Esporte! O Machado! O Machado! O Lucas Lima! Boa jogada, jogada bonita, troca de passes com o Tite Ortiz. Falhou a defensiva do Galo, permitiu o Luiz Segober no drible, foi envolvido, não chegou na bola, saiba! E aí o Lucas não perdoou de canhota! Fez a fila, empurrou para o fundo do gol, bateu o Zalbino, ainda foi nela, não deu! Gol! Na marca dos 36, 36 Esporte, Esporte abre o placar, Lucas Lima agora! Esporte! Zero! Qualidade técnica individual, precisão na finalização, coloca o Esporte na frente! Mexe, mexe no placar, o Leão balança, rede no galo! Não tem por que desanimar, Guilherme, levanta, levanta essa cabeça! É, mas é difícil, né Rogério? Foi cruel esse gol do Esporte para a equipe do CRB, que vem fazendo um jogo muito decente, muito equilibrado e até por vezes melhor do que a equipe do Esporte. Mas é isso que vocês falaram, a qualidade técnica. O CRB não conseguiu tirar no bote, não conseguiu dessa vez tirar na marcação e o Lucas Lima é um cara diferente. Tem qualidade técnica para driblar, tem qualidade técnica para finalizar, fez isso muito bem, coloca o Esporte na frente e agora tranquiliza o lado da equipe leonina, deixa o CRB um pouco mais desesperado. Pois é. Chegou o Lucas Lima, já veio atropelando o Erede, o Esporte tem pressa, que bola do Lucas Lima! Atenção, recebeu o Domingues, vai fazendo a jogada, meia esquerda, recebeu, dominou, passou, repassou, bola boa agora com o Ortiz para o Lucas Lima. Ninguém segura esse homem, ninguém segura esse homem, ele levantou, olha o Esporte chegando, Zé Roberto! Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, tá na rede! Esporte! Gol do Esporte! Esporte! Zé Roberto! Ninguém segura o Lucas Lima! Como é que pode deixar um jogador com essa capacidade técnica, com essa inteligência, com essa técnica, com essa qualidade sozinho? Ele insistiu na jogada pela esquerda dentro da grande área, depois de uma boa troca de passes e levantou pro Zé Roberto sozinho. Balança a rede do Galo, Júnior! Buscava e encontrou o segundo gol marcado, Zé Roberto, dessa vez, e você falava, quem marca o Lucas Lima? Era o Mike que estava na cola dele, mas ele acaba desistindo da jogada, só que o Lucas Lima não desistiu, fez um belíssimo cruzamento, que ficou fácil pra o Zé Roberto apenas colocar no fundo das redes. Sem chances para o goleiro Matheus Albino e o Esporte está na frente e amplia o placar 2 a 0, vence o Leão. Olha a falha na defesiva do Galo, Lucas Lima vai marcar, bateu, é gol! Gol do Esporte! Lucas Lima! Não há falha agora na defesiva do Galo, Lucas Lima pegou o remoto e fuzilou! Sem chances para o goleiro Matheus Albino pegar, abre o placar, o Leão da Ilha aos 35, Lucas Lima! Camisa 19 fez agora, o cordão balançou e o placar mudou! Esporte! O Esporte agora tem o Lucas Lima! CRB! O Galo não tem nada, o detalhe do gol é com você, PV! Não dá pra bobear, né? E aí o melhor jogador do Esporte, o Lucas Lima, chegava pela ponta direita, tabelou com o Tite Ortiz. A bola era mais do Falcão, no que ele tentou interceptar, não conseguiu. Este pro Chico, o Chico fez o passe à frente, agora buscou o jogo pra Lucas Lima, foi derrubado pelo areia da falta, tá marcada já, cobra rapidamente o Lucas Lima e entregou numa boa pro Fabrício Domingos, despertrou na grande área, vai dominando o Fabrício Domingos, ajeita, entrada na área, toca a bola pro Tite Ortiz, de novo pra Lucas Lima, invadiu a grande área, o Maqui tá na marcação, ele encontrou espaço, cruzou pra Zé Roberto, é gol! Gol do Esporte! Zé Roberto amplia, amplia pro Leão! Zé Roberto atireiro, aos 9 minutos, 9 minutos do seguro tempo, Zé Roberto, camisa 99, faz o segundo do Leão! Agora, o cordão balançou e o placar mudou! Esporte! O Esporte agora tem dois! CRB! O Galo não tem nada mais pra mim, houve a falha do Mike ali, esperou, parou de cobrir ali o Lucas Lima, o Lucas meteu na cabeça dele, 2x0, Leão! Ô, PV! É, o Mike desiste do lance, né? O Lucas Lima, mérito total na jogada lá no início, sofre a falta, se levanta, tenta fazer o passe acelerado, consegue acionar o Barleta, mas depois o CRB tenta... Agora, amigão! Essa aposta de bola, ela volta, e aí no que o Tite Ortiz faz o passe pra o Lucas Lima em profundidade... Olha, o Esporte, o Lucas Lima chegou, dominou, limpou, bateu, é gol! Que facilidade! Gol do Leão! Aos 34 e 30 deste primeiro tempo, abre o placar o Esporte, o Lucas Lima, com tanta facilidade na minha vida! A casa caiu! Quanta facilidade! Na bobeira do Falcão, ou na infelicidade, Lucas Lima dentro da área, fez o que quis, Rabis, gol, chegou, dominou, ainda fez o corte, o corte dando o passe. Lucero Costa, da marca de 35, 35, o placar tá mostrando... Esporte! Um, Lucas Lima! C-R-B! Zero galo! O detalhe do gol da equipe Leonina, só você tem, Henrique Melo! Na infelicidade do Falcão, camisa 98 do Galo, tentou fazer o corte, acabou escorregando e acabou servindo ali o Lucas Lima dentro da grande área, com muita categoria, ameaçou o chute, acabou limpando a marcação e colocou no canto direito do goleiro Matheus Albino, que foi nela, mas não conseguiu alcançar. O Leão abre o placar, camisa 19, Lucas Lima, para delírio do torcedor do Leão, na Arena de Pernambuco, Tonasso. Agora é tocada pelo esporte, o Zé Roberto recebe dentro da área, chegou, dominou, vai fazer o cruzamento, não parou, veio a melhor opção, a melhor opção foi o Tite, ele tocou para o Lucas Lima na esquerda, e invadiu, por baixo vai levantar, levantou e o gol! Zé Roberto, gol do esporte, a casa caiu! Mais uma vez, Zé Roberto faz o segundo, aos 10 minutos deste que é o segundo tempo, ampliu o Leão, agora, esporte 2, CRB 0, detalhe do gol do esporte, só você tem do esporte. Facilidade, viu, Toral, saliu, os caras pararam, olhando o esporte jogar, primeiro a jogada começou pelo setor esquerdo ofensivo, direito do CRB só assistindo, os caras pararam, o Lucas Lima, rapaz, continuou, cruzou, e o Jorge, viu, cara? O Lucas Lima fez uma partida de gravata, hein? Na marcação, parou no lance o Maqui, na sequência, o Jorge também, não, o Jorge sem ritmo total, viu, essa entrada do Jorge é uma entrada esquema, viu, não é esquema tático não, esquema empresarial, viu, Toral. Obrigado. 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 Obrigado.